Não tem o que fazer também. É o seguinte, gente, eu vou infectar todo mundo. Aí se eu morrer no meio da partida, lá no final vai aparecer Heitor, era o pombo. Aí tu não vai falar, ah, Heitor, para de pegar o pombo. E aí eu vou falar, mano, eu nem usei a habilidade do pombo e respeita vocês, porque o jogo bugou e caiu aleatório. Eles vão falar, ah, é, tadinho do Heitor. Tranquilo, Heitor, um abraço, te amo. Filha da puta, mas já, cara! Eu vou jogar. Filha da puta.